Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e o negócio é o seguinte, voltamos aqui com Fortnite ainda, nos Fortbytes, é, Fortbytes, a cada tantas horas, acho que 10 horas, 8 horas, sei lá, libera uma nova missão pra você cumprir o Fortbyte, e agora estamos com a missão de número 17, que é o seguinte, tem um Fortbyte perdido, encontrado em uma construção de peixe de madeira. Bom, nós vamos lá, ver como é que é isso daqui, ó, eu aqui, ó, John Wick, vamos nessa, ô, Cancel, não quero esse aqui não, pera aí, eu quero esquadrão, esquadrão, bom, nós vamos lá, se ninguém matar a gente, beleza, como eu não sou muito bom de Fortnite, a gente vai tentar chegar lá, beleza, vamos lá, vamos ver. Muito bem, vamos lá, abriu já aqui, o ônibus já tá ok, já podemos abrir aqui, e, ah, é aqui, olha só, vou falar pra vocês, fica aqui no quadrante G2, é aqui, ó, G2, eu já vou pular logo aqui, entendeu, vai ficar longe pra caramba. Aqui tem um peixe de madeira, ou é aqui, é, acho que é no G2, eu sei que é por ali, e aí, lá vai ter um peixe gigante de madeira, aí a gente tem que procurar ali, ah, o Fortbyte 17, né, espero que a gente encontre fácil, se ninguém trucidar a gente. E também já liberou aqui uns, outros objetivos aqui do passe de batalha, da segunda semana, eu vou ver se eu trago também pra galera aqui, aqui não tem o intuito de ser o mestre do Fortnite, porque eu não sou, bem que eu queria, mas eu não sou, só queria ser razoavelmente bom, eu não sou nem isso, então, ó, ó lá, um peixe gigante tá aqui, vamos ver se tá caindo alguém, não, tá caindo ninguém aqui. Então, vamos tentar não morrer, vamos tentar não morrer, vamos pela portinha, vou ser um pouco mais civilizado aqui, opa, uma arminha, não, eu não ia botar o negócio dentro d'água. Opa, tem um baúzinho. Eita, não é baúzinho não, é o barulho do Fortbyte coletar. Qual o número desse Fortbyte aqui, ó, que delícia. 17, é nóis aqui, ó, show de bola, esse aqui vai ser até o print do negócio. Fortbyte 17, deixa eu pegar logo a XminiMate. Yes, show de bola, viu galera? Não, tá aqui, ó, tá aqui no rabo do peixe, Fortbyte número 17, e é isso aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, as redes sociais, vai passar aqui embaixo agora, ó, ó aí, passando aí embaixo agora, viu? Só com o dedinho aqui, foi de bola. Show de bola. Então, não esquece de se inscrever no canal, um abraço, até o próximo vídeo, valeu. Fui. Tchau, 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 tchau E aí